Vou jogar capoeira eu vou, ao som do berimbau vou sim Onde a fé me leva aiá, não sai de mim Vou jogar capoeira eu vou, ao som do berimbau vou sim Onde a fé me leva aiá, não sai de mim Respeite o pandeiro, reco reco a gogô E com palma de mão, oi deixe-se levar Pois se o jogo começa aiá, fala inspiração Perguntas e respostas, é nosso dialogar Eu vou jogar Vou jogar capoeira eu vou, ao som do berimbau vou sim Onde a fé me leva aiá, me guia capoeira, não sai de mim Atabaque de Ogum, Nanã, Oxumaré, Gunga médium e Viola Uma força está no ar, pois se o jogo começa aiá, fala inspiração Não tem coreografia, o corpo sente e faz, é demais Vou jogar capoeira eu vou, ao som do berimbau vou sim Onde a fé me leva aiá, me guia capoeira, não sai de mim Em círculo energia, transcendendo a energia